Ele afirmou que o cachorro já estava morto, o cachorro inclusive pertence à tia dele. Ontem, quando houve a informação de que tinha acontecido, a delegada de Bela Vista pediu apoio à polícia militar. De imediato, as nossas equipes identificaram a família dona do cachorro e o rapaz que estava fazendo a condução do animal sendo arrastado. Quando nós conduzimos ele para o DP, eles afirmaram que o animal já estava morto, o animal tinha pego uma virose e que o sobrinho da mulher lá tinha sido voluntário para levar o animal para o lixão para jogar fora. Porém, essa forma que foi feita, nessa maneira com que ele levou o animal, chamou bastante atenção. O rapaz fez o vídeo, o casal fez o vídeo, infelizmente deu essa repercussão toda. De qualquer forma, a delegacia está apurando para ver se o animal estava vivo ou não e eles foram ouvidos ontem mesmo e liberados. E esse rapaz pode responder por algum ato infracional, já que ele é menor? Cabe a delegada agora fazer o devido enquadramento legal, mas o que nós sempre dizemos é o seguinte, independente das consequências legais, nos tempos de hoje nós não admitimos esse tipo de coisa, né? A gente requer um pouco de civilidade das pessoas. Então, mesmo que esse animal estivesse morto, essa não é a forma de conduzir o animal, essa forma tão desumana que foi tratado o cachorrinho. Major, é impressionante essas imagens. Eu cheguei a acompanhar sem nublar, mas chega a dar nojo, porque o animal sendo arrastado ali no asfalto, por esse rapaz conduzindo uma moto. Um outro erro também, né, Major? Se ele é menor de idade, ele não poderia estar conduzindo uma moto. Não poderia estar conduzindo, inclusive nós tomamos as providências legais em relação a isso, porque sendo menor, fazendo a condução do veículo aí também já está errado. E a gente lembra, gente, que o crime de maus-tratos teve pena aumentada agora. A pessoa que é flagrada cometendo esse tipo de crime pode pegar até cinco anos de prisão. Lembrando que maus-tratos não é só também bater, é você não alimentar, é você não abrigar do sol, da chuva, é você abandonar pelas ruas também. E para a gente finalizar, Major, que sirva como exemplo, né, a punição dessa família. Os pais disseram o quê, já que esse menor não tem noção nenhuma, né, tratando ali o animal como se fosse um saco de lixo, né? O que foi identificado nessa família e eles podem também ser responsabilizados de alguma forma? Podem ser responsabilizados. O menor estava conduzindo o veículo, o menor é um ato infracional por si só. O que nós sempre dizemos é o seguinte, independente dessas consequências legais, esse menor precisa ser melhor orientado sobre esse procedimento ético, esse tratamento desumano para com os animais. especialmente cachorro, né, o cachorro é um animal tão leal ao ser humano e é um animal pelo qual a gente tem muito estima. Então mesmo que ele estivesse morto, essa forma de tratá-lo é totalmente incompatível com o que a maioria da sociedade percebe como aceitável.